Olá a todos bem-vindos a mais um canal tutokos e hoje vamos a fazer o sangue cenográfico um sangue ou seja um sangue falso para você fazer precisa de desses ingredientes aqui eu acho colocado em pó o xarope de groselha é glucose milha glucose na glicose e a anilina que é um corante lá artificial comestível de cor vermelha e só informação eu tirei as embalagens porque para não ter nenhum problema de no vídeo lá de strike alguma coisa então para isso para não ter problema eu tirei eu tirei as embalagens mas acho que vai ser fácil de encontrar mesmo embalagem lá as coisas os ingredientes aqui a e uma colher de sopa aqui e também uma embalagem no caso embalagem de sorvete aqui para poder misturar os ingredientes e é primeiramente nós vamos colocar aqui tem no caso quatro colheres de sopa de cá de chocatada em pó vamos colocar vamos colocar aqui e colocar aqui como tá vendo aqui vamos colocar 100 ml de xarope de groselha que no caso em colher seriam as sete colheres de sopa de sopa aproximadamente então vamos colocar aqui e 7 agora e agora vamos colocar 150 ml de glucose de milho que dá em colher de sopa umas 10 colheres de sopa e depois de misturar tudo depois misturar tudo aqui nós vamos pegar a a menina que é no caso um vidrinho só um vidrinho desse todo aqui e agora que tudo tá misturado vamos mexer aqui e agora que já misturamos bem vamos fazer o teste aqui para ver como é que ficou a viscosidade do nosso sangue e é isso se você gostou não se esqueça de deixar um gostei favorito também para poder me ajudar mais ainda e se você quiser ver mais tutoriais e inscreva-se no canal tocos e se você procura por mais tutoriais procure na página do facebook que é tutocos page então é isso vou indo e fui A CIDADE NO BRASIL